Vamos lá, aqui ó, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. O acidente foi também no fim de semana. Sim, não! É, tem mais 20 aí, amigo. Quer que eu mostre aqui os 20? Se quiser, eu mostro os 20 aqui. Luiz Eduardo Magalhães. Ah, sim, a turma que mora ali perto resolveu pegar ar e travar tudo. Detona aí, vai. O impacto da batida foi tão forte que derrubou o poste de iluminação. A lateral direita do veículo ficou destruída. A área foi isolada com galhos de árvores. Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista dirigia aqui na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Ele teria perdido o controle da direção do veículo, que só parou ao bater contra o poste. Quando nós chegamos no local, nós não já tínhamos vítima, nem ninguém para poder passar informação. Uma viatura nossa se aproximou, viu que a forma que aconteceu o acidente poderia causar um novo acidente, até com uma proporção um pouco maior. E aí tomou a iniciativa de fazer o isolamento da área com os meios que tinha, utilizando aí os recursos naturais. E acionou o isolamento competente. Acionou a Transalvador para que viesse aqui fazer o isolamento e as medidas de retirada do material do meio da pista. E aí nós chegamos para poder dar um apoio também a essa guarnição. Pronto, tá aí. Aí o que aconteceu? Não teve o acidente? Antes já tinha acontecido um outro acidente. Antes desse outro acidente, teve outro acidente. Resultado, a população se retou e travou toda a extensão da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. No sentido da Avenida Paralela. Ah, para com isso também. Tudo agora nessa terra. Tem uma turma de trancar rua aí, meu irmão, que tá um inferno, viu. Coloca essa foto.